Chegou a hora da oração em massa. Prepare seu coração para receber do Senhor Deus Todo-Poderoso. Abra sua boca e diga, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que sua misericórdia fale por mim. Que seu favor me encontre agora. Mostra-me a tua misericórdia, ó Senhor. Comece a pedir em nome de Jesus. Peça por sua misericórdia. Tudo o que eu preciso é sua misericórdia, ó Senhor. Não me deixe de fora, ó Senhor. Mostra-me a tua misericórdia. Peça pela misericórdia dEle. Lembre-se que não depende de quem deseja, tampouco de quem corre. Mas Deus mostra a sua misericórdia. Peça pela sua misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que sua misericórdia fale por mim hoje. Que teu favor me encontre agora, Senhor. Ore, 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 ore. Com humildade e sinceridade de coração. Peça pela misericórdia de Deus. Continue orando. No poderoso nome de Jesus, nós oramos. A Bíblia diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Qual é esse espírito? O mensageiro de Satanás, que foi enviado a sua vida para roubá-la, para destruí-la. Diga, Filho de Davi, por tua divina misericórdia e teu divino favor, todo o Espírito enviado a minha vida para roubar, matar e destruir onde quer que esteja. Em nome de Jesus. Fora! 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 Comece a ordenar fora, em nome de Jesus. Todo o Espírito controlador enviado para roubar, matar e destruir em sua vida. Expulse-os em nome de Jesus. Declare contra eles, em nome de Jesus. chame-os em nome de Jesus. Chame-os pelo nome. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Esse espírito que tem roubado de suas finanças, que tem roubado de seu casamento, que tem destruído a sua vida, que tem destruído a sua vida, pelo fogo do Espírito Santo. Ordene fora, em nome de Jesus. Ordene fora, em nome de Jesus. Ordena fora esse espírito, por o fogo do Espírito Santo. Ordena-lhe fora, em nome de Jesus. Ore. Ore, ore, ore. Ordena fora. Eles devem obedecer. Diga a você, espírito controlador, que veio da parte do meu pai, que veio da parte da minha mãe. Onde quer que esteja? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Diga fora. 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 Ordene fora, em nome de Jesus. Orde, orde, orde. Abra sua boca e ordene que saia. Todo demônio, ordene que saia. Todo espírito maligno, espírito familiar, espírito contrário, demônios que são a causa dos seus problemas, são a causa da sua confusão. você tem autoridade no nome de Jesus para fazer guerra contra eles. Ordenem que saiam. Ordenem todo demônio fora, por autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você, espírito familiar, você é espírito contrário, onde quer que esteja, você, demônio, onde quer que esteja, espírito maligno, onde quer que esteja, espírito contrário, onde quer que esteja, espírito familiar, onde quer que esteja, dentro ou fora, em nome de Jesus. Fora. 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 Ore. Todo demônio, o causador dos seus problemas, todo espírito familiar, espírito ancestral, onde quer que estejam, ordenem que saiam, ordenem que saiam. Ordenem todo espírito familiar, contra o nome de Jesus, ou que ele saia, que saia, o nome de Jesus. Ordenem todo espírito familiar, espírito contrário, que saia fora, no nome de Jesus Cristo. Diga, você, espírito familiar, contra a minha vida, você, espírito maligno, contra a minha família, você, demônio, você é a escuridão, eu te chamo pelo nome, você é a escuridão. Fora. 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 Todo demônio, todo espírito familiar, espírito santo, 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 ordene fogo sobre eles, em nome de Jesus. Continuando, continuando. Ordenem que esses espíritos saiam, em nome de Jesus. Ordenem que saia, ordenem que saia, ordenem que saia. Esse espírito que tem causado doença, esse espírito que tem causado enfermidade, ordene que saia, ordenem que saia, ordenem que saia, em nome de Jesus. Ordenem que saia, ordenem que saia. Diga você, espírito. Você, espírito, que tem me causado doença. Você, espírito, que tem me causado enfermidade. Onde quer que esteja? Fora. 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 Ordenem que esse espírito saia, esse espírito que tem causado enfermidade. esse espírito que tem causado doença. Ordenem que saia, ordenem que saia, ordenem que saia, em nome de Jesus. Ordenem a todo manto de enfermidade, todo manto de doença, ordenem que seja consumido, em nome de Jesus. Diga todo manto de doença, todo manto de enfermidade, todo manto de aflição, todo manto de aflição, pelo fogo do Espírito Santo. Seja consumido. Seja consumido. Seja consumido. Ordenem. Ordenem que saia. Ordenem que saia. Ordenem que todo manto seja consumido, em nome de Jesus. Ordenem que todo manto seja consumido, em nome de Jesus. todo manto de doença todo manto de enfermidade ordene que seja consumido pelo fogo do Espírito Santo ordene que seja consumido em nome de Jesus qualquer que seja o nome dessa enfermidade qualquer que seja o nome dessa doença ordene que seja consumida pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus diga a você, enfermidade onde quer que esteja em meu corpo onde quer que esteja perturbando minha vida onde quer que esteja perturbando minha paz onde quer que esteja perturbando meu conforto em nome de Jesus ouça a voz de Deus diga fora 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 ordene que toda enfermidade saia ordene que saia essa doença que atrapalha a sua vida ordene que saia, ordene que saia ordene que saia em nome de Jesus continue orando continue ordenando que saiam ordene que saiam em nome de Jesus ordene que saiam ordene que saiam ordene que saiam em nome de Jesus todo o Espírito todo o Espírito atrapalhando o seu progresso todo o Espírito atrapalhando o seu progresso em nome de Jesus ordene que saia em nome de Jesus comece a ordenar fora em nome de Jesus esse Espírito Espírito imundo atrapalhando o seu progresso comece a ordená-los fora em nome de Jesus ordene que saia em nome de Jesus esse espírito imundo esse espírito familiar atrapalhando o seu progresso ordene que saia em nome de Jesus você é espírito imundo você é espírito familiar atrapalhando o meu progresso atrapalhando o meu progresso causando-me atrasos causando-me atrasos eu te ordeno eu te ordeno em nome de Jesus continue ordenando que saia ordene que saia continue orando continue orando continue orando estamos orando dando graças a Deus dê graças a Deus obrigado a Deus obrigado a Deus obrigado a Deus Todo-Poderoso dê graças a Ele por tudo que Ele fez no passado pelo que Ele está fazendo agora e pelo que Ele é capaz de fazer em sua vida abre a sua boca abre a sua boca e dê graças a Deus agradeça a Jesus Cristo agradeça a Jesus Cristo agradeça a Ele por todo o tempo que Ele foi fiel em sua vida comece a orar, comece a orar, comece a orar faça seu pedido ser conhecido a Ele faça seu pedido ser conhecido a Deus agora mesmo em nome de Jesus pelo sangue de Jesus e pelo poder do Espírito Santo a palavra de Deus no livro de Isaías 26 diz o Senhor é o próprio Senhor Ele é a rocha eterna então comece a orar espectadores, comece a orar comece a orar comece a orar agora mesmo porque o seu ajudador não é de fora, mas de dentro sua pós não vem de fora, mas de dentro sua alegria não vem de fora, mas de dentro então comece a orar agora mesmo você comece a orar confie no Senhor lembrando que você é fraco mas nele você é forte lance seu fardo sobre Ele porque Ele se importa lance seu fardo sobre Deus porque Ele se importa então agora mesmo comece a dizer todos os desafios da sua vida diga todos os desafios da sua vida os problemas da sua vida as aflições da sua vida as limitações em sua vida porque você tem um grande Deus você tem um grande Deus você tem um grande Deus que é capaz de derrubá-los comece a falar todos esses desafios agora mesmo em nome de Jesus Cristo o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó o Deus do profeta Tibi Jóxia o Deus dos apóstolos Ele é Deus para sempre então comece a orar 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 conte todos os desafios da sua vida todas as aflições da sua vida todos os problemas da sua vida as limitações em sua vida seja esterilidade baixa contagem de esperma quaisquer que sejam os desafios pode ser desemprego carreira falida comece a lhes dizer que você tem um grande Deus 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 diga meu Deus é grande meu Deus é grande meu Deus é grande então comece a dizer para eles agora mesmo que a unção de Deus venha sobre você que a unção de Deus venha sobre você quebrando todo o jugo e resolvendo todas as questões seja curado seja curado seja curado seja curado de toda aflição de toda enfermidade de toda aflição de toda enfermidade seja curado seja livre seja livre seja livre de toda escravidão de todo jugo de toda limitação em nome de Jesus seja liberto seja liberto seja liberto de toda maldição familiar de toda complicação seja liberto agora mesmo seja livre agora mesmo seja livre agora mesmo seja liberto agora mesmo em nome de Jesus Cristo espectadores do mundo todo onde quer que você esteja conectado conosco agora mesmo comece a dar graças a Deus dê graças a Deus dê graças a Deus diga obrigada Jesus diga obrigada Jesus obrigada Senhor somente Deus é digno de sua ação de graças somente Ele é digno de sua adoração dê graças a Deus pela sua grande luz luz da salvação você que anda nessa luz nunca andará nas trevas diga eu ando com o Senhor eu ando com o Senhor estou andando na luz luz de glória luz de graça luz de abundância comece a se desconectar agora mesmo desconecte-se 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 de toda maldição herdada de toda escravidão herdada comece a se desconectar agora mesmo em nome de Jesus seja lavado 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 em nome de Jesus receba uma nova vida em nome de Jesus receba um novo começo em nome de Jesus receba uma nova vida em nome de Jesus receba um novo começo em nome de Jesus seja lavado em nome de Jesus seja lavado dessa aflição seja lavado dessa doença seja lavado dessa aflição seja lavado desse fracasso seja lavado dessa decepção em nome de Jesus Cristo obrigada Senhor obrigada Jesus Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Qualquer coisa que esteja entre você e as promessas de Deus, agora mesmo seja removido. Abra sua boca. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja removido em nome de Jesus. O que estiver entre você e as promessas de Deus, seja removido. Seja removido. Seja removido. Seja removido. Agora mesmo, continue orando. Toda aliança satânica de atitude, de caráter, quebre. Quebre agora. Quebre agora. Quebre agora. Toda aliança satânica de seu caráter, brise-a no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus, quebre toda aliança satânica, de atitude, de caráter. Quebre agora. Quebre agora. Quebre agora. Quebre agora. Abra sua boca. Quebre agora. Agora mesmo, com isso a romper todo o pacto satânico que haja seu caráter e sua atitude, agora mesmo no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Qualquer que seja a aliança satânica, de atitude, qualquer que seja a aliança satânica, de caráter, quebre agora. Quebre agora. Quebre agora. Quebre agora. Abra sua boca. Toda aliança satânica no caráter, na atitude, brise-a no nome de Jesus. Brise-a no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Diga fora agora. Eu digo fora. Toda aliança satânica, toda aliança satânica, toda aliança satânica, de atitude, comportamento, caráter. Eu digo fora. Fora. Em nome de Jesus. Agora mesmo, comece a repreender tudo o que entrou em você através de maldições. Maldições hereditárias. Tudo o que entrou em seu corpo, seu sistema. Comece a quebrar. Quebre, 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 quebre. Agora mesmo, comece a revocar tudo o que já entrou em você à causa de uma maldição generacional. Comece a retirá-lo de sua vida no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Diga a você, Satanás. Você, Satanás. Eu te ordeno. Fora. Deixe minha vida. Deixe minha vida. Ore. Você, Satanás, eu te ordeno. Deixe minha vida, no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus. Abra sua boca e confesse seu domínio. Confesse seu domínio sobre Satanás. Confesse seu domínio sobre o espírito de destruição. Domínio. Você é espírito maligno. Eu tenho domínio sobre você. Você é espírito maligno. Você é Satanás. Você é espírito de morte. Você é espírito de destruição. Você é espírito de roubo. Domínio sobre você. É o Senhor quem está fazendo. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho domínio. Eu tenho domínio. Eu tenho domínio. No poderoso nome de Jesus. Agora mesmo, todo espírito maligno, dentro e fora. Espectadores. Espíritos malignos, dentro e fora. Que atormentem a sua vida. Que destroem sua carreira. Que destroem sua visão. Eu ordeno. Seja repreendido. 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 Ore. rie. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Espectadores, onde quer que esteja e seja qual for sua posição, comece a receber. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu reverto toda a situação que você está. Seja revertido em nome de Jesus. De decepção para compromisso. Em nome de Jesus. De enfermidade para boa saúde. Em nome de Jesus. Seja revertido. Seja revertido. Seja revertido. De pobreza para bênção. Em nome de Jesus. Seja revertido. Seja revertido. Seja revertido. Seja revertido. De escravidão para liberdade. Em nome de Jesus. Liberdade. 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 Adore e dê graças a Deus. Estou conectada com Deus. Estou conectada com Deus. Estou conectada com Deus. Estou conectada com Deus. Fracasso é coisa do passado. Enfermidade é coisa do passado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Bendizemos o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu parabenizo todos vocês mais uma vez. Que as bênçãos que vocês receberam permaneçam em nome de Jesus. Que as libertações que vocês receberam hoje permaneçam em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Senhor, Pai, entregamos Seus filhos em Suas mãos capazes, como eles estarão partindo para o Seu destino agora. Pai, cubra-os com o sangue de Jesus. Que eles sejam cobertos com o sangue de Jesus. Que seus negócios sejam cobertos com o sangue de Jesus. Que suas famílias sejam cobertas com o sangue de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque sabemos que o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Emmanuel.